Este é um vídeo do canal DGP patrocinado por OneFootball, aplicativo de futebol onde você pode encontrar tudo em um só lugar. Na página inicial do app você escolherá seu time favorito, no meu caso Vasco. Já na tela seguinte você poderá escolher os campeonatos que seu time favorito está participando e receber todas as informações. Na tela principal você encontrará notícias diversas relacionadas ao mundo do futebol, tudo em uma interface limpa e intuitiva. Se achar uma notícia interessante basta clicar e segurar por alguns segundos e já poderá compartilhar com seus amigos em suas redes sociais como WhatsApp, Facebook, etc. Um recurso muito útil para se manter atualizado e até zoar os amigos. O app não se restringe apenas ao Brasil, você pode encontrar campeonatos de seus times favoritos de outros países e acompanhar competições como a Champions League. Além disso você poderá ver a tabela e resultado de jogos que já aconteceram, apostar em um time que você acha que vai ganhar e até acompanhar as transferências. Tudo isso em um app gratuito disponível para Android e iOS. O link para o download estará na descrição do vídeo. E se a monarquia nunca tivesse acabado? O que poderia ter acontecido? E como poderia ser o Brasil nos dias atuais? Bem, antes de começarmos é importante salientar que esse vídeo será apenas uma interpretação minha de como poderia ter sido o Brasil se ele continuasse sendo uma monarquia. Obviamente você pode ter uma visão diferente, então espero que entendam e claro, deixe sua interpretação ou crítica da minha nos comentários. Bem, o Império do Brasil acabou em 1889, quando a república foi proclamada. Dom Pedro II foi obrigado a deixar o país e morreu dois anos depois em Paris. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? Bem, primeiro a monarquia já estava muito fragilizada naquele tempo. A população em geral gostava de Dom Pedro II como líder, mas como ele não tinha filhos, homens, a sua sucessora seria a Princesa Isabel. Naquele tempo muitas pessoas não gostavam muito da ideia de ter uma mulher como líder do país, pelo menos no Brasil. Além disso, a Princesa Isabel era casada com o Conde Dê da França, e os brasileiros em geral não gostavam muito dele, e tinha receio que um estrangeiro fosse controlar o país. Sobre a questão da escravidão, esse provavelmente foi um dos maiores erros do Império do Brasil, a demora para abolir a escravidão. Eles deveriam ter feito isso ainda na Independência, como Dom Pedro I queria, porém não fez, pois muitas pessoas de importância não queriam, e isso poderia significar o fim do país como uma união. Ou poderia acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil entre as partes a favor e contra a escravidão. Quando a Princesa assinou a Lei Áurea, muitos donos de escravos ficaram furiosos e viraram republicanos de última hora, e ajudou a dar um fim no Império. Bem, mas e se isso não tivesse acontecido? Novamente. Bem, então Dom Pedro II, inevitavelmente, iria morrer, e sua filha iria assumir o trono. Em 1899, começa a Guerra do Acre, ou Revolução Acreana. Ela aconteceu, pois vários brasileiros do Nordeste começaram a migrar para essa região em busca de borracha. No fim, eles acabaram se revoltando, e depois a região passou a pertencer ao Brasil. Isso provavelmente aconteceria, já que essa migração de brasileiros para a região já era antiga. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e aqui temos algo interessante. Em que lado o Brasil estaria? Bem, ele poderia continuar ajudando os aliados, com suprimentos e até declarando guerra contra a Alemanha por sua parceria com a Inglaterra e a ligação direta com a família na França. Mas talvez o Brasil pudesse ter feito uma espécie de aliança com a Alemanha e a Austro-Hungria. Tudo isso é possível. Se o Brasil se aliasse com os Impérios Centrais, poderíamos ter uma grande mudança na história mundial. Aqui temos algo interessante. A Princesa Isabel morreu em 1921. Porém, isso poderia ser diferente se ela tivesse se tornado Imperatriz. Mas deixando isso de lado, seu sucessor seria Dom Pedro de Alcântara. Porém, ele acabou se apaixonando por uma Condessa Tcheca. Como ela não era nobre, Isabel não aprovou o casamento, e se ele insistisse, perderia direito ao trono. Como ele acreditava que o Brasil nunca voltaria a ser uma monarquia, ele acabou se casando. E o direito ao trono passou para seu irmão, Luiz de Orleans e Bragança. Por isso, temos dois ramos no Brasil. O de Vassouras, o ramo oficial, já que Dom Pedro de Alcântara renunciou. E o de Petrópolis, que são os descendentes de Dom Pedro de Alcântara. Mas vamos pensar bem. Se o Brasil tivesse continuado sendo uma monarquia, provavelmente Pedro de Alcântara nunca teria conhecido sua esposa. Ou não se casaria com uma não nobre. Isso também vale para os outros descendentes. Então, provavelmente o imperador do Brasil não seria Dom Luiz de Orleans e Bragança. Mas para o nosso vídeo, vamos imaginar que isso aconteceu. Pedro de Alcântara renunciaria ao trono para se casar. E quem seria o próximo imperador do Brasil? Bem, ele seria Dom Pedro Henrique, neto da Isabel. Já que seu pai havia morrido um ano antes. Em 1929, acontece a Grande Depressão, que afetou a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil provavelmente ainda seria agrário. E assim, como na República, daria os primeiros passos para a industrialização. Já que o mercado do café, que era a grande força do Brasil, tinha sido muito afetado com a Grande Depressão de 1929. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Em nossa linha do tempo, o presidente Getúlio Vargas tinha certa admiração pelo modelo nazista. Então os Estados Unidos acabam dando um ultimato no Brasil, para que ele entre na guerra contra a Alemanha. No Brasil Império, o Brasil provavelmente ficaria neutro, ou entraria mais cedo e forte na guerra. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo estaria dividido em dois. O mundo capitalista e o mundo comunista. A América do Sul em geral era um ótimo alvo para os dois. Já que apesar de capitalista, o continente não era totalmente decidido. Mas isso não seria grande problema para o governo imperial. Geralmente os governos monarcas são bem conservadores, e não iriam cogitar a hipótese de um socialismo. Até porque isso significaria o fim da monarquia. Porém o grande problema seria as revoltas internas. Províncias que talvez gostassem mais dessa ideia, poderiam tentar se separar para tentar a forma de governo. E eles seriam apoiados pela União Soviética. Isso poderia ser um grande problema para o Brasil, mas nada incontrolável. Nesse tempo, se o Brasil fosse firme na decisão do capitalismo desde o início, ele teria dado um grande salto em relação ao nosso Brasil. Pois tudo continuaria nos conformes. Episódios como a Era Vargas e o regime militar não teriam acontecido. No caso também não teríamos as estatais, como Petrobras, Vale, entre outras. Além de várias regulamentações que aconteceram na Era Vargas. Em 1981, Dom Pedro Henrique morre, e quem assumiria seria seu filho, Luiz Gastão de Orleans e Bragança. Nos anos 2000, o Brasil provavelmente passaria por um grande crescimento econômico, que seria pausado pela crise de 2008, chegando aos tempos atuais. Em geral, muitas coisas seriam diferentes no nosso dia a dia. Talvez teríamos menos autoestradas, porém mais ferrovias. As ferrovias, apesar de serem mais lentas, são bem mais baratas, o que reduziria o custo de praticamente tudo. Ao longo desses anos, os monarcas ficariam cada vez com menos poder. E a monarquia iria ser bem parecida com a da Inglaterra, mas talvez com grandes diferenças. O imperador talvez tivesse alguns poderes, como o quarto poder de decisão, porém sendo equivalente aos outros. Haveria o parlamento, e provavelmente teríamos menos parlamentares do que hoje em dia. E a corrupção? Bem, como todo governo, a monarquia é corruptível. Mas, em geral, é bem menos provável do que o nosso sistema atual. Em situações como a nossa, onde quase todos os políticos e até mesmo o presidente estão envolvidos em escândalos de corrupção, o rei poderia facilmente dissolver o parlamento e convocar novas eleições rapidamente. Se não fizesse nada, a população ficaria furiosa e poderia ficar contra ele também. E o império sem o apoio da população não dura muito. Mas, em geral, esquemas tão elaborados como os que vemos hoje em dia seriam bem difíceis de acontecer. Mas eu não duvido dos políticos brasileiros, não. A educação talvez fosse o ponto forte do Brasil. A família real prezava muito sobre ela. Só de termos uma melhor educação do Brasil desde o início, o Brasil já poderia ser um lugar bem diferente nos dias atuais. E a capital? Continuaria sendo o Rio de Janeiro? Talvez. O plano de construir a capital no centro do país já era antigo, desde a independência. Então sim, talvez a capital seria mudada. Mas ela seria bastante diferente da Brasília que conhecemos hoje. Ela provavelmente seguiria uma arquitetura mais clássica e elegante, muito focada no catolicismo. Ao contrário da nossa Brasília. A religião oficial seria católica. Mas outras religiões seriam permitidas, assim como é em outras monarquias da Europa, por exemplo. Algumas pessoas dizem que não haveria favelas, porém, está aí algo difícil de dizer. Pois sim, no império não tinha favelas. Pois em geral elas surgiram com os escravos, que depois de libertos não tinham para onde ir. Isso iria acontecer na monarquia cedo ou tarde. Mas a questão é, ainda existiria favelas nos dias atuais? Bem, eu realmente não sei dizer. A nossa cultura também seria levemente mudada. Os membros da família real iriam visitar as províncias, periodicamente, e isso seria uma grande atração. Ver os membros da família real, desfiles e essas coisas. Feriados como o da independência seriam ainda bem mais importantes. E claro, não existiria o feriado de 15 de novembro. E o futebol? Bem, quando os primeiros times começaram a surgir, o Brasil já era uma república. Mas isso não significa que o Brasil não seria o grande campeão e que o futebol não seria amado. Só não saberíamos ao certo quantos títulos o Brasil teria atualmente. Mas acho que ele continuaria sendo um dos principais. Sobre o Brasil ser desenvolvido ou não, é difícil dizer. No tempo da monarquia, a inflação era baixíssima e estável durante muito tempo. A moeda era forte, porém o PIB per capita era baixo. Novamente, a escravidão está ligada a isso. Se o Brasil conseguisse manter esses números da inflação e conseguisse se industrializar mais rápido, tivesse menos burocracia e menos intervenção, o Brasil poderia ser desenvolvido hoje em dia. Mas sendo bem cético, eu poderia dizer que ele não seria desenvolvido ainda. Mas estaria em uma boa situação. Bem melhor que a atual. E provavelmente seria o melhor país da América Latina para se viver, com o melhor IDH, PIB per capita, qualidade de vida e segurança. Bem pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha interpretação. Se você não concorda, você tem todo o direito de escrever a sua nos comentários. E o pessoal pode criticá-la ou não. Você também pode criticar a minha interpretação nos comentários. Como eu falei, não tem como você saber ao certo como seria. É muita suposição. Mas isso é o interessante desses vídeos de e-se. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí e dizer o que você achou. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.